Música Infelizmente, nós fomos treinados, fomos educados, fomos informados de que o ter era o importante. Ficar gastando dinheiro com roupa, ficar comprando cada vez mais, você junta uma pilha que depois você nem sabe o que você faz. A troca não é só material, ela é imaterial também. Então se você faz, por exemplo, massagem, eu posso fazer massagem com você em 15 minutos e trocar por uma peça minha. O dentista pode estar precisando naquele momento, eu sou um pintor, ele está precisando de uma pintura na casa dele. O meio ambiente por inteiro viaja no tempo. Estamos no início do século XVI. Música A gente começa o programa desta semana contando uma história que até hoje é compartilhada nas salas de aula. Quem já foi criança vai se lembrar. Há alguns séculos os portugueses ofereciam aos nativos objetos como espelhos, pentes e por aí vai. Não se falava em dinheiro na época. O que eles faziam? Trocavam os produtos por serviços, como corte e transporte de árvores pau-brasil. Estamos falando do escambo, prática antiga mais presente nos dias de hoje. Música O nome escambo ficou no passado e marcou a história. Hoje se chama consumo colaborativo. A ideia é a mesma. Pode ser a troca de produtos ou serviços entre pessoas e empresas com o objetivo de satisfazer todos os lados e economizar. Um mundo mais sustentável é também um mundo que resgata práticas ecológicas. O novo escambo está na moda. E você, aceita fazer parte desta nova tendência? Não temos hoje em nível nacional nenhuma lei disciplinando esse assunto. No entanto, nós temos o Código do Consumidor, que é uma legislação do início da década de 90, que regula as relações de consumo entre os particulares. Temos também legislações ambientais que tangenciam, de certa forma, aspectos ligados à questão do consumo. O consumo é o pilar principal da sustentabilidade. Nós costumamos dizer que uma sociedade com um padrão muito alto de consumo, ela tende a ser uma sociedade com uma grande pressão sobre o meio ambiente, que exige uma demanda enorme por recursos naturais. Então, o consumo hoje, sem sombra de dúvida, é a grande fronteira da sustentabilidade mundial. Consumo colaborativo é não usa mais, então doa, ou então vende o produto antigo para abrir espaço para o novo. Esse conceito ganhou força no final de 2008, nos Estados Unidos. Em tempos de crise, a população passou a se desfazer de roupas e objetos que não eram mais usados. As feiras de trocas aumentaram e apareceram sites para facilitar a negociação. O consumo colaborativo não é uma grande novidade. Nós estamos falando aqui de escambo, uma prática que sempre existiu, mas com uma denominação nova. Hoje, um dos elementos que favorece esse crescimento das relações de consumo na forma colaborativa é exatamente a tecnologia. Sem internet, nós não teríamos, as pessoas não teriam como acessar produtos que estão guardados, que estão armazenados, arquivados nas casas das pessoas. Essa prática demorou um pouco para chegar ao Brasil, mas chegou. E a verdade é que a cada dia o consumo colaborativo vem ganhando adeptos em todo o país. Isso vem crescendo em países desenvolvidos e os países emergentes também vêm adotando essa prática. Quando as pessoas vão aos países desenvolvidos e observam aquelas preocupações que eles têm com relação à questão ambiental, eles acabam trazendo para cá e aí acabam desenvolvendo. Então estão surgindo grupos, comunidades e conscientização dessas pessoas. O mundo caminha junto com a teoria dos três R's, redução de consumo, reutilização e reciclagem. Ao mesmo tempo em que algumas pessoas se interessam por novas ideias de consumo, outras ainda abusam na hora de comprar. É uma cultura antiga e toda cultura para ser mudada tem seus desafios. Infelizmente, nós fomos treinados, fomos educados, fomos informados de que o ter era o importante. Então isso é do capitalismo, o capitalismo é o do consumismo. Então você ter vários pares de sapato, você ter vários carros, vários celulares, vários notebooks. Então isso tudo é uma ostentação. Então hoje se você puder chegar e educar uma criança e ter a preocupação com relação à poupança, por exemplo, a questão de ter educação financeira, que é não gastar por gastar, tanto é que dá uma amezade para ele e quando ele quer qualquer coisa, ele fala assim, compra com o seu dinheiro. Aí ele para para pensar e fala, não, eu comprava quando era com o seu dinheiro, com o meu dinheiro eu não compro. Então essas coisas vão mudando. O economista entrou numa questão interessante. Sempre que a gente fala em sustentabilidade, práticas ecológicas, não deixamos de falar das crianças que fazem parte desta mudança. Elas são o futuro e se depender delas o mundo vai ser bem mais sustentável. A Samara, por exemplo, está fazendo a parte dela e daqui a pouquinho você vai saber porquê. Nossa reportagem foi até a casa onde ela mora com a mãe, em Samambaia, no Distrito Federal. Monalisa vem de uma família de sete filhos e desde pequena teve de aprender a dividir tudo com os irmãos. A gente nunca teve muito, então o pouco que a gente tinha, a gente sempre partilhava. A gente sempre cuidava para poder passar para os próximos, mesmo que a gente não soubesse que viriam outros. Mas sempre tinham primos e tudo, a gente sempre doava. E eu sempre achei importante isso, né? Para não estar com essa ideia de ficar o tempo inteiro consumindo e comprando coisas desnecessárias, né? Que poderiam ser reaproveitadas. Monalisa cresceu com esse pensamento e quando a Samara nasceu há cinco anos, não foi difícil dividir a mesma experiência com a filha. Elas são parceiras. Olha só, se vestem igual, brincam juntas. Desde a hora que a gente chegou na casa da Samara, ela não parou de brincar nenhum minuto. A gente percebe que ela gosta muito de cada brinquedo, como qualquer criança, mas a diferença é que ela não é nem um pouquinho apegada. E isso é bom, porque aqui a regra é a seguinte. Enjoou do brinquedo ou ganhou um novo, tem que doar um antigo. Esse é o combinado. No entanto que quando ela ganha, ela já sabe, mamãe, eu já sei qual que eu vou separar. Aí ela mesma vai lá e separa o brinquedo para doar. Aqui, regra tem que ser cumprida, mas isso nunca foi problema para a Samara. Olha só a quantidade de brinquedos que ela tem. Fala a verdade, não precisa de mais, né? Então, se chega produto novo, o antigo é separado na mochila para doar para crianças carentes. O bom é que ela já tem consciência da importância de doar para uma outra criança. Que ela mesma fala, mamãe, se eu dou esse brinquedo para aquele menino ali, ele vai ser meu amigo. E depois eu vou poder brincar com ele, com o meu brinquedo que eu dei para ele. É o orgulho da mãe, tá certo. Fez o dever de casa. Agora vamos saber da Samara o que ela acha disso. Eu achei uma coisa bem importante, porque a gente, é porque eu e minha mãe, foi crescer vários amiguinhos, e uns amiguinhos que tem pouco brinquedo, aí por isso que a gente pegou os brinquedos de alvério, que eu já tinha antes, aí depois pegou para separar. Ainda falando de consumo colaborativo, nossa equipe foi conhecer de perto um projeto em Brasília chamado Quem Tem Põe, Quem Não Tem Pega. São 22 pontos na cidade onde as pessoas podem doar o que quiserem. Basta deixar o produto no cabide, e aí quem quiser pegar, fica à vontade. Você não precisa provar nenhuma condição para acessar essas coisas que estão ali para doação. A ideia é que se troque, o uso sustentável, a ideia de você não ficar acumulando. Então, possibilitar a troca, a gente entende que é uma forma de ter uma atitude sustentável na sociedade, com cuidado, olhando para o outro, traçada também pela generosidade, né? Muita gente pensa que para doar uma peça de roupa, por exemplo, só se estiver em péssimas condições, e aqui a gente observa exatamente o contrário disso. Praticamente todas as roupas estão novas. A Luciene, por exemplo, passou por aqui e decidiu levar para casa esta bolsa. O que você acha desse projeto? Isso é muito bom, né? Porque quem está precisando é só passar e pegar. Às vezes está com frio, tem uma blusa de frio, passa, perde o casaco e vai embora. E quem estiver em casa, traz a doação, que é bem-vinda. Quem quiser compartilhar roupas ou fazer a troca, aqui é o lugar certo. E quem vive em situação de vulnerabilidade é também um bom lugar, acolhedor. Uma camisa e uma camisa de frio, dá para usar, né? O pessoal aqui ajuda, sempre bota coisa aqui, sabe? Isso ajuda vocês? Isso ajuda demais. Dá para ajudar muita gente. Dá para ajudar menina, menino, senhora de idade, senhor de idade. Gente assim, igual eu assim, sabe? Bom, até agora mostramos pessoas que só pegaram as peças, mas cadê as doações? Opa, peraí, parece que está chegando. O máximo dessa campanha é ver o bem se multiplicando. Quando você consegue pegar uma roupa que você ainda usa e falar, eu vou colocar ali para que ela continue sendo usada. E não aceitar colocar qualquer roupa, roupa velha. As pessoas não precisam de algo que nós não precisamos. As pessoas precisam de algo que nós utilizamos e queremos, por boa vontade, afeto e por confiar na raça humana, que ela vai evoluir, fazer essas doações e fazer um mundo melhor a partir disso. No primeiro bloco do programa, mostramos algumas iniciativas de consumo colaborativo. A Samara, que sempre doa um brinquedo velho quando ganha um novo. E também um projeto no Distrito Federal que oferece roupas e acessórios no meio da rua. Quem quiser doar ou pegar, é só ficar à vontade. Só que consumo colaborativo vai muito além do que você viu até agora. O modelo de consumo vem sendo adaptado com o passar dos anos e da evolução tecnológica. Aliás, a internet tem grande contribuição para o aumento da procura por essa prática sustentável. Nesse bloco, vamos mostrar pessoas que conheceram esse novo modelo de troca e mergulharam de cabeça. A vida delas mudou. Para melhor, é claro. Antigamente, para fechar qualquer negócio, precisava de caneta e papel. Como, por exemplo, a assinatura de um contrato. Só que hoje, a gente percebe que essa formalidade está ficando para trás. Um exemplo disso é o site criado por esta agência de comunicação. Funciona de um jeito bem simples. O usuário preenche um cadastro com algumas informações como nome, profissão, cidade e o tipo de serviço que deseja. Aí não tem mistério. Já está pronto para explorar esse mundo de trocas de serviços. E você, já pensou em oferecer um trabalho e receber outro sem gastar nada? Olha que pode ser um caminho. Eu estou procurando um marceneiro. Aí eu vou lá e coloco o marceneiro. A pesquisa vai lhe dar aí o marceneiro. Geralmente, na tua cidade. Você já pode ver que está na sua cidade. E aí você já propõe uma troca com ele. Na hora que você propõe a troca, vocês vão para uma sala reservada. Nessa sala reservada, vocês têm um acordo ou não. E aí ele fica à vontade. Pode colocar telefone. Pode colocar endereço. Se sentir à vontade. A ideia veio do Saulo, que é designer na agência de comunicação. Ele sempre teve um lado empreendedor, mas o difícil era colocar as ideias em prática. Saulo conheceu o consumo colaborativo há três anos. Foi quando decidiu abrir o negócio. Essa ideia surgiu a partir de uma reportagem que eu vi sobre chefes de cozinha que trocavam expertise. Um sustimento, trocavam com churrasqueiro e tudo. E eu falei, por que não transformar isso para todo serviço? Faz todo sentido. A proposta foi aprovada pelos colegas de trabalho. Era o começo do site. Como todo começo, era preciso amadurecer a ideia. Foram feitos alguns ajustes. Por isso, eles tiveram de quebrar a cabeça. E o mais importante, agir. Na época, a gente não tinha um programador. Profissionais que precisavam estar dentro da equipe para acontecer a plataforma, a gente não tinha. Então, o que aconteceu? A gente foi chamando. O próprio faz o que foi um faz o que. A gente foi chamando profissionais. Primeiro veio um programador para poder transformar a plataforma que hoje está aí. Depois veio um advogado, que é muito importante. A gente precisou para ter a base de política de segurança, de termos de uso. E aí veio, veio relações públicas, aí veio gestor de projeto e foi formando, são oito sócios hoje. É uma boa oportunidade para quem quer economizar. Basta oferecer um serviço. Quer ver um exemplo? Às vezes, se eu não tem um dinheirinho ali, eu estou precisando levar o meu filho para o dentista. E o meu expertise, o dentista pode estar precisando naquele momento. Eu sou um pintor. Ele está precisando de uma pintura na casa dele. Eu ofereço um serviço de pintura para o dentista. Olha só que bacana. Excelente oportunidade. Com certeza, Saulo. Agora, vem cá. Você já teve uma experiência no site? Eu mesmo tive, eu falei dentista, eu tive uma proposta de um dentista. Eu sou designer, né? E ele queria fazer uns e-books, que são livros pela internet, para o consultório dele. E aí ele queria trocar por serviço. E eu estava realmente precisando. Então, isso para mim foi uma mão na roda. E para as pessoas está sendo. Tem muito case bacana, muito caso legal de trocas. Histórias não faltam. O Rodrigo, por exemplo, é um dos sócios que trabalha ao lado de Saulo. A primeira experiência como usuário da plataforma aconteceu logo que o site foi criado. Eu estava de mudança e tinha alguns trabalhos de montagem de imóveis em casa. E no primeiro momento, a pessoa que eu contratei, falou sobre a necessidade dele de criar uma logomarca, de ter um cartão de visita, que ele estava precisando muito. Então, eu negociei com ele essa troca de imediato, que foi a criação da marca dele com a criação do cartão. E ele finalizaria o trabalho dele de montador lá em casa, as duas diárias dele que estavam faltando. Deu certo. Mas será que existe risco do usuário se frustrar? Bom, até agora não foi registrado nenhum caso. E que continue assim. Na verdade, Saulo dá algumas dicas que podem ajudar na hora de escolher a troca de serviços. A única coisa que a gente recomenda para as pessoas é, primeiro, veja a avaliação dele no site. A avaliação é simples. Toda vez que é concluído uma troca, a pessoa pode avaliar a pessoa se foi positivo. Foi positivo, ganhou uma estrela. Então, quanto mais estrelas, melhor avaliado. Nossa equipe de reportagem também foi conhecer um aplicativo desenvolvido por uma estudante de comunicação organizacional da Universidade de Brasília. Já imaginou um brechó virtual? É o que você vai conhecer agora. A ideia veio da amiga da Gabriele, que passou uma temporada de seis meses nos Estados Unidos para desenvolver o aplicativo. Ele é brasileiro, mas foi batizado com o nome americano, trader, que em português significa trocador. Gabriele conta que assim que a amiga voltou do exterior, foi chamada para fazer parte do projeto. Ela me ligou e falou, ah, preciso ter uma conversa com você do aplicativo que eu estou desenvolvendo. Já estava acompanhando que ela estava em Harvard, já estava acompanhando algumas coisas do aplicativo sendo lançado lá e fazendo sucesso já em Harvard. E aí na hora que ela chegou, já sabia mais ou menos o que era, que era um Tinder de desapego, um Tinder de troca, de produtos. E aí ela me chamou para conversar e, como eu disse, casou muito o meu momento de vida, que era o momento de repensar a minha forma de consumo. O aplicativo faz o usuário repensar a forma de consumo. É economia colaborativa. E sabe como funciona? A pessoa vai buscando os produtos, vai descobrindo que tudo que tem ao redor e no Brasil inteiro, voltado para a moda, e ela vai falando se ela gosta e se ela não gosta. Ela vai dando swipe para a esquerda e para a direita. Se ela gostar, ela dá um swipe para a direita e aparece uma tela. Se ela quer comprar o produto na hora ou se ela quer conversar com a pessoa. E aí ela entra em contato com o vendedor, já realiza a compra ou a troca direto, ou ela só aperta o botão de comprar e aí já realiza a compra, fácil e rápido. O aplicativo já movimentou mais de 100 mil reais entre os 60 mil usuários cadastrados. Desde que Juliana descobriu o aplicativo, é assim, não sai do celular. O que ela não usa mais do armário, anuncia para vender ou quem sabe trocar por alguma roupa que ela goste. Vai dizer, faz todo sentido, né? Ficar gastando dinheiro com roupa, ficar comprando cada vez mais, você junta uma pilha que depois você nem sabe o que você faz. Então você pegar aquelas peças que tem um valor sentimental, que tem uma história, todo um contexto e você conseguir passar para outras pessoas, para que elas aproveitem também aquela peça, seja porque é bonita, seja porque é confortável, seja porque, sei lá, ela simplesmente gostou. Eu acho muito mais legal do que comprar peças novas. Olha só como o mundo dá voltas. A Juliana conheceu a Thaís na universidade. Não eram amigas. As duas se formaram, seguiram a vida e foram se reencontrar depois de um bom tempo por causa do aplicativo. A história é a seguinte. A Juliana publicou a foto de um short que não queria mais. A Thaís viu e gostou e resolveram aproximar a relação. Marcaram um encontro e fizeram a troca das roupas. Viver com o mínimo necessário. Trocar sem dinheiro. Ser solidário. Será que podemos ser mais humanos? O Meio Ambiente Puro Inteiro já mostrou como funciona essa geladeira solidária no projeto Refresca as Ideias. É só abrir a porta para doar ou pegar um livro. É sucesso absoluto. E quer saber mais? E dessa geladeira do conhecimento, nessa mesma praça, temos também esse varal aqui de colaboração. O que você está fazendo com essa bolsa de couro nesse varalzinho? Eu estou arrumando para a feira de trocas, que vai acontecer daqui a pouco. E como é que funciona? As pessoas trazem as suas peças e daí? Isso. Você traz da sua casa o que você não utiliza mais e coloca para a troca. Expõe aqui e a gente troca. Que tipo de cliente você tem aqui mais? Homem ou mulher? Mais mulher. Porque mulher tem mais coisa. Na verdade, compra um monte de coisa que acaba não utilizando e traz para trocar. E quando é feita essa troca, você acha que tem algum benefício para o meio ambiente? Sim, porque a gente está reciclando itens que provavelmente a gente compraria. Porque, por exemplo, se eu não quero mais usar essa bolsa, então vou comprar uma bolsa nova. Não, em vez de comprar, eu trago ela para cá e talvez troque por uma bolsa que eu vou usar. E aí eu benefício mútuo, tanto para mim quanto para a pessoa que vai ficar com a bolsa. As mulheres quando vêm aqui, elas procuram mais os vestidos ou os sapatos? Olha, é bem versátil. É bem versátil. Tem troca de tudo quanto é tipo. Você trouxe alguma coisa da sua casa, não? Sim, trouxe. Trouxe uns sapatos de casa, né? Umas coisas que estavam paradas lá, guardadas, ocupando volume, que não estavam sendo usadas e vieram aqui para as trocas. Que peça é essa que você está roubando nesse baral? É mais uma das peças para troca, né? Peças que eu tenho utilizadas em casa e eu trago para poder trocar com outras pessoas. E é fácil você vir aqui e encontrar uma peça do seu gosto, não? Sim, sim. É fácil porque tem bastante gente e tem uma versatilidade muito grande de roupas, né? As pessoas têm gostos diferentes, né? E sempre tem alguma coisa interessante, sempre tem alguma coisa do seu tamanho, do seu agrado. A troca, ela não é só material, ela é imaterial também, né? Então, se você faz, por exemplo, massagem, eu posso fazer massagem com você 15 minutos e trocar por uma peça minha. Ou se você vem vender aqui um lanche, um cachorro-quente, um brigadeiro, também pode trocar por peças. Uma das melhores práticas do consumo colaborativo é o foco na economia de energia que ainda está disponível no mundo em que vivemos. E se não pouparmos, o esgotamento é certo. A troca de sapatos por bolsas, vestidos, blusas. O movimento ganha corpo e leva os interessados para as praças públicas. As pesquisas sobre formas sustentáveis de viver estão avançadas em vários campos da ciência. O agrônomo Thomas Ludwig trabalha na Universidade de Brasília com um olho nos livros e o outro na terra. O consumo colaborativo é uma de suas metas na vida. Saber comprar comida também ajuda na redução de preços, custos e energia. A cooperativa de compra, que é um grupo de consumidores que consegue abater custos de comercialização a partir da comercialização integrada. Redução de preços, consegue através de um maior poder de barganha, inclusive ganhos de escala. Você comercializa uma quantidade maior de um determinado produto e aquele grupo de consumidores que irá dividir entre si o produto, ela consegue um ganho em escala, porque se fosse comprar cada um individualmente em uma quantidade menor, estaria pagando preço mais caro. Esse consumo colaborativo estaria atuando a favor da conservação ambiental. E se o tema é colaborar, a Bernadette pode dar um bom exemplo para ajudar quem precisa de equipamentos médicos. Bernadette tem uma página em rede social chamada Cantinho das Doações. E num belo dia, apareceu o seu Marcial, pronto para doar uma cadeira de rodas que ele tinha consertado. A colaboração deu certo. A cadeira está sendo entregue nessa calçada. A gente precisa ter uma consciência em relação a isso. Viu na rua? Se você não pode, se você não tem como reciclar, procura alguém, me procura. Nessa grande feira de colaboração e solidariedade, tem espaço para bens de consumo usados e muita cultura. Vamos juntos conhecer um bazar que troca tampinhas plásticas por livros. Tem clientes de todas as idades. Eu estou em muito boa companhia, uma praça pública aqui de Brasília, ao lado do Felipe e do irmão dele, Guilherme. Os dois são artistas amadores, estão dando um duro danado aqui nessa tarde. E eu tentando fazer uma viagem literária. É isso mesmo. Há pouco eu estava tentando aqui visitar o Museu do Louvre, lá em Paris. Infelizmente, eu não vou poder estar no museu hoje. Mas eu posso fazer uma aventura literária por meio deste guia do Louvre, que está disponível nesta livraria ao ar livre, aqui nesta praça próxima de Brasília. Quem quiser fazer uma viagem sobre a formação do povo brasileiro, a questão dos escravos, a possibilidade de ascensão social, nada melhor que começar o trabalho por Lima Barreto, nesta obra clássica, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Quiser mais romance, drama e intriga? Aqui, nos contos de Machado de Assis. Tudo isso disponível numa praça pública de graça. Imagine só como pode funcionar esse trabalho social. Qualquer candidato vem aqui, traz 20 tampinhas plásticas, e pode levar um livro deste para casa, a custo zero. É um consumo só de colaboração. Antes de encerrar essa passagem por aqui, dá licença, Felipe, posso mostrar? Eu quero mostrar também o trabalho do Felipe, que é um artista da praça, da livraria. Olha que beleza. O projeto Barganha do Livro recebe doações e tem dois objetivos básicos. Levar cultura aos moradores de baixa renda e tirar as tampinhas plásticas da natureza. As tampinhas valem muito. Bem, vamos devolver agora os livros para a estante, para que outras pessoas possam desfrutar desse benefício, trazendo, logicamente, as tampinhas plásticas. E vamos conversar aqui com a Valéria, que é autora desse projeto social de grande impacto aqui na comunidade. Valéria, como é que você teve essa ideia? Essa ideia surgiu porque, assim, na comunidade que a gente mora, não temos muita cultura aqui na comunidade. Então, eu vejo muita criança, muito jovem, muito adolescente, nas ruas, fora das escolas. Então, eu pensei assim, em bolar um projeto para chamar a atenção da criança, do adolescente, para no horário que ele não esteja na escola, ele esteja tendo uma cultura a mais. Aí, também pensei como está no surto de dengue, também pode estar combatendo a dengue. Então, são vários eixos que as tampinhas podem chegar. Quantos livros você já tem guardados em casa? Nossa, eu tenho muitos livros. Porque, assim, na mesma medida que vão chegando as doações, também já vai saindo. A demanda maior que eu tenho, como o público-alvo, que é muito adolescente e jovem, eles gostam muito de mangá, revista de quadrinhos. Então, assim, é os que saem mais. E é os que eu mais preciso na barganha do livro. Mas, fora esse também, eu tenho livros ótimos. Eu já acredito que já foi em mais de uns 3 mil livros. Mais de 3 mil livros? Eu acho que sim. A ideia é essa. É cultura com colaboração. E ainda atendendo uma necessidade de cada comunidade. Os clientes da comunidade participam do projeto e sempre encontram um livro legal para levar para casa. E Valéria está sempre pronta para ajudar na escolha certa. Livros a custo zero, por tampinhas que valem ouro. E ficamos por aqui. Para rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se tiver uma ideia para a reportagem, mande um e-mail para a gente. Meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto